Agora olha só esse caso que eu vou te mostrar, um homem chegou de moto e atirou várias vezes no portão de uma casa que fica em Passos, no sudoeste de Minas. A imagem de uma câmera de segurança flagrou a ação. O morador que não estava na residência suspeita que a dona do imóvel tenha algum envolvimento no crime, já que ela estaria pedindo para que ele deixasse a casa. Vamos ver os detalhes com o Maicon Adão, balança aí. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o suspeito chega de moto pela rua e se aproxima da casa. O homem sobe com o veículo na calçada, estaciona, desce e tira um revólver que estava escondido embaixo da roupa. Ele aperta o interfone da residência e parece chamar por alguém. Chuta o portão e na sequência efetua vários disparos. O suspeito então guarda a arma embaixo da roupa novamente, sobe na moto e foge em seguida. Esse caso aconteceu no bairro Vila Rica, em Passos, no sudoeste de Minas. A polícia foi chamada e se deslocou até a casa. Testemunhas disseram para os policiais que ouviram chutes no portão e barulhos de tiros. As pessoas se aproximaram do local e perceberam cinco furos no portão e várias cápsulas de munição caídas na rua. A polícia informou ainda que o morador da casa, um homem de 51 anos, não estava no local no momento em que o suspeito fez os disparos. Ele disse para os militares que mora na residência que é alugada. A vítima contou ainda que suspeita do envolvimento da proprietária do imóvel, que estaria pedindo insistentemente que o inquilino devolvesse a residência para que ela pudesse voltar a morar no local. É lógico que por essa imagem aí, dá para ver até a placa da moto, a polícia vai chegar em quem é que atirou. Boca aberta mesmo, vai lá para poder dar tiro no portão. Depois tomou um na fuça e já era. Hã? Olha lá, para a moto ali, a polícia vai aproximar a câmera, depois vai vir a placa da moto, o cara fugiu. Pelos modos operantes, pela roupinha que ele está usando, deu dois chutes no portão, não conseguiu arrombar, deu tiro no portão, um, dois, três, tiro, pronto, montou na moto e vai embora. Ah, vou te falar, perdeu munição à toa.